Olá, pessoal! Aqui é o professor Benjamin e nós vamos a mais uma videoaula de desafio matemático. Mas antes de começar, não esqueçam, se inscrevam no canal, clique aí no sininho para receber outras notificações e dá um joinha se gostar. Valeu? Vamos lá! O nosso desafio de hoje é encontrar qual o valor de x nesta expressão. Então, x elevado a x igual a 1 quarto. Então, vamos averiguar aqui essa expressão e chegar a uma determinada conclusão. 1 quarto. Então, o que seria esse 1 quarto? Vamos fazer uma transformação. 1 sobre 4 pode ser escrito também desta forma aqui. 1 sobre 2 elevado a 2. 1 sobre 4 é igual a isso. 1 sobre 4 é igual a 1 sobre 2 elevado a 2. mais 2 elevado a 2 é igual a... Está embaixo aqui, no denominador. Eu posso inverter isso aqui e vai ficar 2 elevado a menos 2. Bom, mas para que eu tenha essa igualdade, eu preciso de algo desse tipo aqui. x elevado a x tem que ser igual a uma coisa aqui semelhante a outra coisa aqui, né? Porque são iguais. x elevado a x. Então, isso aqui tem que ser um valor igual a esse. Nesse caso aqui não está igual. Aqui tem 2 e aqui tem menos 2. Aqui no expoente. Então, esse método não foi legal, não foi válido. Então, vamos para o próximo. Não deu ainda. Então, vamos lá. Vamos tentando. Mas esse 1 quarto, ele também pode ser visto como 1 meio multiplicado por 1 meio. Bom, 1 meio vezes 1 meio. Isso aqui, pelas propriedades, uma das propriedades da multiplicação de frações, mostra que 1 meio, 1 meio são potências aqui iguais. Então, eu posso colocar 1 meio aqui e elevar ao quadrado. Então, vai ficar 1 meio elevado ao quadrado. Esse 1 sobre 2, invertendo, vai ficar 2 elevado a menos 1. Isso aqui vai estar elevado a 2. Aqui é uma propriedade das potências que... Potência de potência vai ser multiplicada. Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a menos 2. Então, novamente, não deu. Não deu ainda. Não conseguimos provar ainda. Vamos fazer uma nova tentativa. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Mas, 1 quarto também pode ser representado assim. 1 meio vezes 1 meio. Isso aqui negativo. Isso aqui negativo. Não, não vai alterar nada. Porque existe uma propriedade da multiplicação que diz que menos multiplicado por menos dá mais. Então, 1 meio vezes 1 meio fica 1 quarto. Então, aqui vai ficar 1 meio elevado a 2. 1 meio. Menos 1 meio vezes menos 1 meio. Então, vai ficar menos 1 meio elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que invertendo aqui. Vai ficar menos 2 elevado a menos 1 elevado a 2. Então, potência de potência multiplica. Então, 1 quarto vai ser igual, aqui, a menos 2. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Elevado a menos 2. Logo, nós chegamos à nossa conclusão. Então, portanto, x elevado a x vai ser igual a menos 2 elevado a menos 2. Então, chegamos à nossa conclusão que x é igual a menos 2. Foi legal o desafio, não foi? Gostaram? Espero que tenham gostado. Dá um joinha aí. Valeu. Obrigado pela atenção. E até a próxima.